Hoje venho-vos mostrar o que é que eu tenho numa fotografia que na minha arca e na minha dispensa. Música Olá e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje estava a pensar em dar uma organização no fio grífico, na arca vertical e na dispensa. Uma vez que estamos a chegar ao final do mês de janeiro, os cartões de alimentação estão quase a ser carregados e entretanto eu preciso de ver o que é que tenho em casa para saber o que é que vou comprar e em que é que vou investir no próximo mês. O fio não dava muito sujo, dei assim uma limpeza básica, mas se quiserem ver a fundo como é que eu limpo se quiserem ver como é que eu limpo a fundo o fio grífico, eu já tenho vídeo cá no canal, posso deixar linkado aqui nos cards. A nível de congelador, filmei assim só umas imagenzinhas, mas basicamente fui ver o que é que eu tinha em cada gaveta. Encontrei diversas fatias de pão espalhadas para depois fazer pão relado. Misturei o que era para misturar, estive a ver o que é que estava bom para consumo, o que é que não estava, organizei melhor as gavetas e vou-vos mostrar como é que ficou o fio grífico e a arca e depois vocês vêm arrumar comigo a minha dispensa. E aqui o meu fio grífico, vocês já conhecem. Aqui, como estamos no final do mês, dá para perceber que está um bocadinho vazio, tenho apenas 3 iogurtes, sendo que só posso contar com 2 porque um deles vai ser para fazer mais iogurtes, mas isso vai ficar desprechado esta noite. Tenho ali a queijo de Filadélfia, manteiga que nós gostamos que é a planta, aqui as cervejas do homem, ali a água tónica para fazer alguns gins, algumas bebidas, ainda sobra aqui champanhe que eu tenho andado a utilizar em algumas receitas, mas que sobra da passagem de ano, um licor de café que eu fiz da Bimbi, isto está assim como ao aspecto que isto tem que ser agitado antes de consumir. A água, que o meu namorado gosta de água fresca, uns termossos, aqui é um resto de limão, ali só tenho 8 ovos, tenho que comprar mais porque isto não chega para a semana, tenho aqui o meu leite de vaca, o meu leite de aveia, o sumo do homem que é este assim de pera, tenho aqui um restinho de sopa, um restinho de arroz, um restinho de massa com legumes, depois tenho que fazer uma carninha para juntar com estas coisas, uma carne ou um peixe, aqui são as frutas do homem porque ele gosta de fruta fresca, tirando isto que é o resto da minha banana que eu ponho no fiogrífico, só uso meia banana para utilizar nas papas de aveia, a outra metade. Eu ponho no fiogrífico, uns tomates, umas limas e uns limões, cá em baixo umas cenouras, uma abóbora, isto aqui é um bocadinho ainda de gengibre e é o que temos, aqui pronto, algumas compotas, medicação dos gatos, fermento fresco de padeira, margarina, umas natas frescas, chantilly, uns molhos, tomo limão, mais uns molhos. Aproveitei a dica da Luciana e pus aqui a minha cebola, a minha... Ah, está a ver que isto agora estava a agarrar, eu tinha isto no fiogrífico. Estava a dizer-nos, sendo rudemente interrompida pelo fiogrífico, eu pus a cebola em pó e o alho, porque ela tinha dito que funcionava muito bem, deram-lhe essa dica para isto não agarrar. A minha casa, como é muito úmida, acontece que o alho e a cebola agarram no fundo e depois ficam impróprios para consumo, mas, olhem, impecável, gostei muito desta dica. Utilizo aqui no fiogrífico e não tenho problema de ficar agarrado no fundo. Pronto, massa de alho e de pinho doce, que quando gastar vou fazer a minha própria comida bimbi, mais uma compota que nunca vi lá em cima, eu é caro de comer compotas, mas pronto. Tenho aqui mais compotas que foram oferta de Natal da Empresa do Homem, aqui um concentrado de tomate, mais um espumante, um vinho verde, vinho branco culinário, a groselha que eu ando a gostar muito de juntar com o 7up quando acontece uma coisinha doce e um vinho branco. A nível aqui de congelador, na primeira prateleira temos as coisas mais rápidas de cozinhar ou comidas que já estão feitas e que foram congeladas, isto aqui é uma quiche, tenho aqui uns picolines que são umas mini pizzas, tenho pão ralado, tenho pão congelado para ralar, tenho aqui uns cordon bleu, tenho aqui uns falafel e uns croquetezinhos, são comidas que quando eu estou assim mais na pressa e que quero cozinhar uma coisa rápida, é isto que eu uso, ou então se quiser comida que já esteja feita para dar bom trabalho, que às vezes é só cozinhar um acompanhamento rápido, meto a descongelar e costumo estar deste lado. Nesta zona é parte do gelo, a parte das placas de gelo também às vezes quando é preciso para pôr numa garrafa ou para levar na lancheira. Aqui em cima tenho queijo ralado congelado, aqui salsa e coentros picados, picados não, estão inteiros, salsa e coentros congelados, que era isso que eu queria dizer. Aqui ainda tenho o resto de um cinnamon roll que comprei no Lille, que está aqui, para onde é que nos apeteça. Pão congelado, mas este é para fazer sandas ou torradas. A terceira gaveta é a gaveta das sopas, todos os legumes que eu uso em sopas, preparados já de sopa que eu tenha. alguns legumes assim soltos, isto é alho, nabo, temos aqui ervilhas e aqui temos alho francês e ouve-flor. Na gaveta de baixo é a gaveta também de legumes, mas legumes para outros pratos, não para a sopa. Tem também batatas, batatas aos cubos, batatas para assar, mais batatas aos cubos, não temos aqui de palito, portanto já vou ter que acrescentar isso na lista de compras. Esparregado, aqui mais uns legumes que eu comprei, misturas de legumes, misturas para saltear, etc. Gaveta de baixo é a gaveta das carnes, tive aqui a dar uma volta para ver o que é que tenho para planear já a semana. Tenho duas embalagens de carne picada, uma de quatro hambúrgueres, peitos de frango, tenho pernas de frango, tenho cubos de bacon, tenho dois lombos de porco, dois peitos de pato e aqui atrás é mais frango. Gaveta dos peixes e dos mariscos, tenho duas embalagens, lá está, isto como não estava arrumado, comprei há pouco tempo uma embalagem de camarão, achava que não tinha, mas já tinha outra, portanto agora tenho duas embalagens de camarão, tenho bacalhau, tenho pescada, tenho um choco e mais uns filetes de pescada. Isto aqui são umas canecas, espécie sus, mas não é, são umas canecas que se metem no congelador para a cerveja, isto é o gelo do jarro de água, o de sumo. E aqui em baixo são coisas mais relacionadas com doces, tenho aqui bolo de banana congelado, aqui tenho as claras de ovo, tenho aqui mirtilos congelados e um gelado que já durará anos. A nível de despensa, vamos ver o que é que eu consigo orientar hoje, porque eu não tenho basicamente uma divisão ou todo um armário só com comida, eu tenho vários espalhados aqui na cozinha, estrategicamente, por exemplo, tenho as massas mais perto do fogão, depois outras coisas como elatadas estão um bocadinho mais longe porque não são coisas que se usem tanto, então tenho assim um estratagema, pronto. No futuro, nesta casa provavelmente não vai dar, ao não ser que eu remodele aqui a cozinha e que consiga arranjar um armário só a servir de dispensa, mas pronto, num futuro, numa outra casa eu gostaria de ter uma divisão que fosse dispensa e que eu conseguisse guardar lá tudo. pelo que fosse de estoque, quer de comida, quer de produtos de limpeza, tudo. Para já, está assim meio... a gente orienta-se, mas está assim um bocadinho baralhado. Pronto, então vou-vos mostrar então, mais ou menos. Neste armário temos ali em cima coisas mais de bolarias, aqui temos alguns estoques que eu não vou mexer, que são estoques de molhos, isto é mais a zona do meu namorado, que ele é costa dos olhos dos molhos e certas coisas. Aqui está também uma grande confusão, porque supostamente esta é a prateleira das bolachas e das coisas do meu namorado, mas eu entretanto já não tinha espaço para pôr certas farinhas e fui pondo aqui, ah, e tenho papel vegetal também, tenho que organizar isto. Aqui mais açúcares e farinhas que eu não tinha espaço já para pôr. E aqui é a zona dos enlatados, tá? Assim, um bocado caótico. Aqui é a minha zona das bolachas, chocolates, fruit shakes, etc. Coisas que só eu é que como, como o meu namorado não liga nenhuma. Aqui tenho uma mistura de taparueres com flocos de aveia. Aqui também um estoque de bebidas, neste caso leites e bebidas do homem. E tenho ali também uns pirexinhos, tenho ali uns frascos de vidro que tenho andado a guardar para coisas que sejam precisas. Também serve mais ou menos de dispensa, mas mais relacionado ali com bolarias. Aqui uns molhos que preciso que fiquem mais à mão. As minhas bebidas de chocolate e pensal e essas coisas. Mais farinhas. Aqui ao lado é onde nós temos as massas que estão a uso. Mas depois tenho aqui as massas que estão de estoque. As batatas fritas, os chás. Portanto, isto está assim uma grande confissão como podem ver. A nível de massas eu tenho assim mais ou menos descontrolado. Por isso eu acho que vou mais para a zona das bolachas, gelatados e leites e essas coisas que é o que eu tenho assim, não tenho menos noção do que é que tenho. Percebem? Por isso é isso que eu vou arrumar. Bem, entretanto, acabei por não filmar o passo a passo porque queria mesmo era despachar-me. Porque hoje é domingo e o que eu quero é aproveitar o dia. E apesar de eu gostar muito de organizar, não me apeteciam muito perder o dia nisto porque ontem já perdi o dia porque tive fechador de cabeça e tive assim mais em baixo. Por isso consegui adentrar aquilo que eu queria, tudo e vou-vos mostrar. Pronto, então eu aqui neste armário. A parte das bolarias ficou na mesma, nem me deu trabalho. Pus tudo o que era estoques de bolarias aqui porque não cabem na zona onde eu tenho os produtos para fazer os bolos e os doces, até porque eu quero que seja uma coisa prática. Enchi, eu tinha que encher e os toques ficam aqui. Estas tostas que são mais para quando recebemos o Zita, estavam na minha prateleira, também ficaram aqui. A prateleira do homem está um bocadinho vazia e eu já sei que ele vai ver este vídeo e vai reclamar comigo porque eu não lhe compro chocolates, que eu não lhe compro bolachas. Mas pronto, amorzinho, tens ali bolachas para gastar. Aqui, organizei assim a zona dos enlatados. Eu gosto de ter isto assim minimamente virado para cá para eu conseguir perceber o que é que eu tenho. Tenho aqui feijões, tenho aqui grão, cogumelos, ali é grão seco, que às vezes a Bimbi pede umas receitas. Tenho ali os atuns, natas. Encontrei umas quantas natas que estavam fora da validade, por isso tenho que repor. Estive a orientar também as datas de validade, tal como se organiza no hospital, que é coisas mais recentes, mais para a frente. Coisas que têm uma data de validade mais prolongada, vai lá para trás, que é a parte das salsichas. E porquê que eu tenho 4 embalagens de milho? Só eu com milho. Tenho que arranjar qualquer coisa para gastar isto. Não sei porquê que eu tenho tanto milho. Enfim. Aqui. A minha zona. Eu aproveitei uma dica da Luciana de utilizar estas embalagens da pensal, do mocambo e de alguns produtos que nós compramos, como por exemplo as salsichas, etc. Lavo, tiro os rótulos e organizo muito bem assim. Consigo ver melhor o que é que tem cá para trás. Tenho aqui algumas sementes, linhaça, bastantes frutos secos. Estes aqui são mais os que têm sal, que é mais de entradas para quando recebemos visitas, mas está aqui por agora. Tenho ali bolachas e bolachinhas que eu nem como muito, porque entretanto fui deixando de comer, prefiro fazer coisas mais caseiras e ir comendo. Tenho marshmallows para as minhas bebidas quentinhas, por exemplo, é com chocolate que eu gosto muito. Bolachas e bolachinhas, tenho aqui atrás a minha granola que gasta-se, que é uma maravilha. Aveia grossa para as papas de aveia, aveia fina para a granola e para outras receitas. Esta dica também que eu aproveitei da Luciana de picar os frutos secos e depois ir consumindo para não abusar e até dar mais jeito para comer, de obter os frutos secos inteiros. Tenho que repor aqui isto, mas acho que não vai ser uma tarefa para hoje, porque isto não me chega para pelo menos mais de três pequenos almoços, por isso está ótimo. Tenho aqui um chocolate que me foi oferecido no Natal, mas que eu sinceramente não aprecio muito. Eu ainda muito fã do chocolate negro e chocolate de leite, mas o chocolate de leite é um vício e eu não posso ter cá em casa, porque senão vai estar leite no instante. Mas este aqui tem mandado-me a arrastar porque não é, não sei, não é um sabor que me agrada. Aqui então, mudei um bocadinho aqui a dinâmica destas duas prateleiras. Aqui tenho os tupperwares e umas coisas que já não me cabem no armário dos tupperwares ou que são coisas mais para utilizar para cozinhar, por exemplo, quando eu quero fazer bolos ou assim. Pus tudo o que eram frascos de vidro que eu quero reaproveitar pelos aqui. E aqui em baixo ficam então os nossos estoques, o meu leite de aveia. Eu quero muito ver se compro um pano de algodão para começar a fazer o meu leite de aveia caseiro, porque apesar deste ser bom tem assim algumas substâncias que são menos benéficas, portanto eu ainda não consegui encontrar nenhum, pelo menos aqui perto de mim, que eu sei que existe, mas aqui perto ainda não encontrei nenhum leite de aveia que seja só aveia e água, sabem? Então prefiro fazer em casa, mas vou gastar isto e depois vou comprar os panos para conseguir fazer o meu leite de aveia em casa. Tenho aqui os meus estoques de aveia, dois de aveia grossa e dois de aveia fina. Lá ao fundo tenho os sumos do meu namorado, um vinho branco de culinária. Tenho aqui um mocambo, já pus na minha lista para comprar outro pensal e pus na minha lista de compras também que tenho que comprar leite gordo, este vai ser já para esta semana para fazer os meus iogurtes, tenho que comprar leite magro. Eu não gosto muito de beber leite de aveia com café, mocambo ou por aí. Bebida de aveia é para as papas de aveia ou para fazer algum bolo? Para café eu gosto muito de leite magro e não há nada que substitua o leite magro para mim um galãozinho com leite de vaca, é fantástico. E falta-me aqui também leite sem lactose para algumas receitas que é preciso para o meu namorado conseguir comer, já pus na lista também. Aqui não mudei muito, tive só a encher mais ou menos aqui a parte das embalagens de açúcares porque eu também uso assim as recipientes. Quero ver se depois é interessante arranjar mais umas etiquetas, eu para já oriento-me bem, mas se eu pedir ao meu namorado para me vir buscar ele provavelmente não sabe distinguir o açúcar amarelo de uma escavada e do de coco. Por isso tenho que ver se etiqueto isto, tenho aqui algumas farinhas que já estão abertas, isto é açúcar em pó que eu faço na bimbi, polvilho doce, aqui tenho açúcar de baunilha, pronto. Tenho aqui a farinha maisena, farinha de milho, isto é um resto de pão ralado que eu tinha antes de ter comprado a bimbi e portanto ainda tenho que aproveitar este pão ralado, fermento de padeiro seco. Esta vidazinha de Starbucks, este chocolate que é muito bom, mais um chocolate também que eu tinha para aqui mais antigo, pensal, o meu cambo, isto é assim aquela zona que dá mais jeito para quando estou a fazer o pequeno almoço e aqui em baixo tenho as manteigas de amendoim que quando gastarem também vou começar a fazer na bimbi, estes sprayzinhos para funcionar tipo antiadherente para os bolos, os meus xaropes de agave de acer, ali temos óleo de coco, está de baunilha caseiro, mais umas coisitas por ali, tive a organizar aqui a zona dos caldos, eu quero começar a fazer caseiros, mas entretanto tinha este e tenho que os gastar, o de legumes entretanto foi para o disto porque também já passou de validade, estes ainda estão dentro da validade, portanto quando eu os gastar é que eu passo a fazer os caseiros. Aqui também tive a encher os frascos, já gastei o arroz, jasmine e o esparguete também já pus uma lista de compras para comprar, farfala também gastei, mas basicamente aqui enchi os frascos e voltei a pôr tudo aqui. Neste aqui do lado tive a organizar melhor o que é que eu tinha aqui de massas, reparei que tenho massas que eu comprei para o Natal que não busquei a gastar, mas tem uma validade bem grande até 2024, por isso uso-as no Natal deste ano, tive aqui também a organizar as batatas fritas e alguns aperitivos, temos aqui imensos palitos porque houve uma altura em que precisávamos palitos, eu fui ao supermercado e comprei palitos, o menorado fui ao supermercado e comprou palitos, como não tínhamos tirado a lista de compras, comprámos imensos palitos que durou até hoje. E aqui também estive a dar uma organizadela na gaveta dos chás, na urmária dos chás, aqui os meus chás mais de noite, mais para estimular e induzir o sono. E ali mais uns quantos, desde Lipton até Ping Doce, Tetley, Lille, portanto gosto muito de chás, isto é toda uma prateleira só para chás, que eu entretanto vou bebendo. No final de contas não consegui perceber se este vídeo ficou grande ou curto, se foi interessante ou não, mas o meu objetivo principal que era dar uma organizadela na dispensa, frigorífico e arca foi concluído com sucesso, já tenho uma noção do que é que eu tenho, já consigo me enxericar aqui algumas receitas, alguns pratos que eu posso ir fazendo, porque o meu namorado só recebo no dia no cartão de alimentação, no último dia útil do mês, eu recebo no dia 24, mas não quero ir logo fazer assim umas compras grandes, quero gastar aquilo que tenho, porque há coisas que se estão a aproximar do fim de validade e é um desperdício de ter comida em casa que está a passar a validade e ir comprar mais comida, por isso quase que eu tinha assim uma noção, arrumei tudo o que eu queria, para vocês não sei se foi interessante, mas pelo menos ficam a saber algumas das coisas que eu tenho dentro dos meus armários, os meus armários estão assim um bocadinho, não é degradados, mas têm algum autoclantos, portanto, nós antes tínhamos para esta casa, esta casa já tinha moradores e os armários já tinham sido forrados pelos antigos moradores e nós sinceramente ainda não tivemos paciência para forrar como deve ser, nem para comprar armários novos, o que seja, eu não sei, a minha ideia era remodelar esta cozinha toda, porque está já um bocadinho degradada, alguns armários, mas não há dinheiro para tudo, portanto, quem sabe, se calhar eu faço um vídeo a forrar os meus armários por dentro, para já termos tido outras prioridades, não nos apeteceu fazer isso, sabem, são personagens que vemos, apesar de eu agora filmar e montes de gente ver, mas pronto, não é uma coisa que as pessoas cheguem cá à casa e que dê aquele mau ar, é assim como aquele exaustor, que estamos a não sei quanto tempo a pôr ali qualquer coisinha para tapar, para não se ver, mas pronto. Sim, planos nós temos, sonhos nós temos, projetos nós temos, budget, não, mas pronto, não se pode ter tudo, é mesmo assim a lei da vida. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido minimamente interessante este vídeo, para mim foi porque consegui organizar muita coisa daquilo que eu queria e se tiverem gostado por favor coloquem um gosto, se vocês assistem aos meus vídeos e ainda não são subscritos vídeos, podem subscrever também para ficarem a par dos meus conteúdos e vemo-nos num próximo vídeo, tchau!